E o Santuário de Nossa Senhora Aparecida lançou a programação festiva para o dia 12 de outubro. É, todo mundo já vivendo essa expectativa, né? O lançamento de toda a programação especial para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, que será celebrado no dia 12 de outubro, foi divulgado em coletivo agora pela manhã. A repórter Juliana Takaoka acompanhou tudo de perto e vai trazer para a gente mais detalhes. Bom dia para você, Juliana. Expectativa grande, né? Até porque nos últimos anos nós vivemos aí várias restrições por conta da pandemia, uma programação muito mais enxuta. Como é que vai ser esse ano? Voltamos a uma programação normal? Bom dia, Vuganza. Sim, a gente volta para uma programação normal e bem extensa que já começa no dia 1º de outubro e se estende até o dia 12, que é o dia da padroeira. Na verdade, algumas mudanças acontecem, que eu já vou explicar para vocês, mas a programação já começa no dia 1º, agora com missa, né? E vai ter a volta da quermesse tão esperada pelos fiéis e pela comunidade, né? A quermesse com vários tipos de produtos alimentícios e música vai voltar até nos finais de semana, né? Aqui durante essa celebração no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O que muda esse ano em relação a anos anteriores é que agora, ao invés de ter aquela bênção dos carros tradicional, essa bênção dos carros vai começar com uma carreata, né? Então, ao invés de fazer só aquele momento da bênção dos carros, essa carreata vai chegar ali no Santuário e não vai ser no dia 12, tá? Essa bênção dos carros com carreata vai ser no domingo, dia 9 de outubro, né? A partir das 9 horas da manhã haverá uma missa com o arcebispo Dom Jeremias e em seguida a carreata percorre as ruas da cidade até o Santuário, tá? No dia 11 tem a tradicional véspera solene, também com a presença do arcebispo Dom Jeremias e no dia 12 a programação começa à meia-noite com oração do texto dos homens e depois, a partir das 5 da manhã até as 5 da tarde, várias missas são programadas. Às 12 horas, a consagração às crianças. Esse ano, sem restrições de público impostas pela pandemia do coronavírus, né? A celebração também das 17 horas. Em seguida, tem aquela procissão luminosa e coroação da imagem da Nossa Senhora Aparecida. Então, este ano, a expectativa é que o público volte a ser como de anos anteriores à pandemia, que era de 40 mil pessoas. São de 1 a 12 de outubro. A expectativa é que tenha essas 40 mil pessoas, sendo que 30 mil só no dia 12, viu, Buganza? Tá certo. Obrigado, Ju, pelas informações. Bom trabalho pra você. A gente conversou com a Juliana Takaoka pra falar sobre essa expectativa, né, Raquel? O Santuário não só movimenta Londrina, mas cidades de toda a região, até de fora do estado do Paraná, pra quem teve a oportunidade de fazer a cobertura. Eu, por muitos anos, fiz essa cobertura. São pessoas que, todos os anos, pagam promessas. Tem a bênção dos carros. Tem a bênção dos carros. Tem pessoas que vêm a pé, de muito longe, pra cumprir promessas. Tem pessoas que alcançaram milagres no Santuário, e todos os anos também estão presentes. Enfim, você consegue conversar com várias pessoas por ali e ter vários depoimentos, independente da religião de cada um. A gente respeita a religião de todo mundo. Mas falando especificamente dessa data, é uma data realmente muito marcante pra fé católica e o Santuário podendo voltar a ter uma programação depois da pandemia. Exato.